Se assim como eu, o jogo que você mais aguarda novidades nessa metade do ano é Monster Hunter Wilds, vem comigo nesse vídeo que eu tenho notícias urgentes para comentar com vocês. Pessoal, vocês devem estar sentindo saudades aqui do Lapse, eu estou aparecendo um pouco menos aqui no canal, a frequência de vídeos reduziu, né? Mas tem um bom motivo, tá? Eu estou trabalhando aqui numa mudança completa do meu setup, do meu ambiente de trabalho, e está praticamente pronto já, então eu espero conseguir compartilhar com vocês nos próximos dias, você já vai conseguir notar a diferença, inclusive por essa câmera que eu estou utilizando aqui, a qualidade já está mais legal, mas não é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O que a gente vai falar é sobre Monster Hunter Wilds, o próximo jogo da franquia Monster Hunter, que a Capcom prometeu, né? Que teria novidades agora na metade do ano, então é esperado novidades nessa época de Summer Game Fest e tudo mais. E tivemos uma novidade aqui, porque a Playstation anunciou para amanhã, dia 30 de maio, às 19 horas, horário de Brasília, um State of Play. Gostamos dizendo então, o Lapse, que o Monster Hunter Wilds vai aparecer nesse State of Play. Tecnicamente, ainda não é verão, né? Mas esse State of Play, com certeza, já se configura como o evento da Sony para essa temporada aqui, que é a da antiga E3, né? Agora Summer Game Fest. Então, os principais anúncios da Sony devem rolar nesse State of Play de amanhã. E novidades maiores agora, só no futuro Playstation Showcase, que tem rumores lá para setembro. Então, se a Capcom tem algo para anunciar no evento da Sony, esse dia é amanhã. Mas espera que a gente vai chegar lá, tá? Deixa eu só trazer meu raciocínio para vocês. Beleza, então é uma possibilidade de Monster Hunter Wilds aparecer nesse evento de amanhã? Sim, é uma possibilidade. Dado que esse evento faz parte já dessa janela de eventos aí programada da Steam T3, né? Que é essa época agora do final de maio, início de junho, onde as empresas revelam o que elas têm planejado aí para os próximos meses e também para o próximo ano, beleza? Já era um evento para a gente ficar de olho, de repente, aí para aparecer o Wilds. Mas qual que é a cereja do bolo, pessoal? Muitos de vocês já devem conhecer o Bilbil Khan, que é um cara conhecido na comunidade Playstation. Ele costuma vazar todos os jogos da Plus todos os meses e ele acerta tudo. Ele costuma ter algumas informações também de alguns jogos da Sony que vão chegar aí no Playstation. E, misteriosamente, esse cara postou sobre Monster Hunter Wilds hoje. Olha só o que ele disse. Não sei muito sobre esse título, mas em breve você receberá o segundo trailer de Monster Hunter Wilds. Espero que isso ocorra dentro dos próximos 10 dias. Provavelmente no State of Play de amanhã, mas pode ser um pouco mais tarde. Isso aqui me pegou de surpresa, porque eu realmente esperava que a gente fosse ver um trailer agora nesses eventos, mas eu ainda ficava naquela dúvida. Será que vai rolar? Será que vai ser na TGS? Porque, tecnicamente, a TGS ainda está dentro da janela do verão do Japão que a Capcom comentou, tá? Mas agora, praticamente, eu tenho certeza. O Bilbil Khan é muito difícil de dar uma bola fora, tá, pessoal? Se não for no evento da Sony, deve ser no Summer Game Fest, né? Que vai acontecer no dia 7 de junho, basicamente. E está muito perto também, né? Estamos muito próximos aí, então, desse novo trailer. Mas, pessoal, cara, esse vídeo aqui eu tinha que fazer, porque querendo ou não, State of Play já é amanhã, então, estejam avisados. Vale muito a pena a gente acompanhar esse evento amanhã, porque pode pintar, tá? Pra quem não se recorda, Monster Hunter World teve o seu trailer revelado nesse mesmo período, lá em 2017, ok? No evento da Sony que rolou, cara. Eu assisti isso aqui, eu fiquei doido no dia. E, cara, querendo ou não, esse State of Play de amanhã bate, né? É um evento de muito menor glamour do que a Sony fazia no passado, nessa época aí, dos eventos presenciais da E3. Os eventos da Sony tinham um peso muito maior. Confesso pra vocês que o evento de amanhã me decepcionaria um pouco se o Wilds for mostrado lá. Eu preferia que ele fosse mostrado na Summer Game Fest. Por ser um evento multiplataforma, o evento do PlayStation é mais focado ali na galera que tem PlayStation. E eu acho que Monster Hunter Wilds é um jogo que tem que apelar pra todos os públicos possíveis. PC, Xbox, PlayStation, Nintendo, tudo que for possível, né? Até mesmo Cloud Gaming, outras plataformas, tudo que for possível. No lugar da Capcom, eu estaria me focando nisso, tá? Então, na minha opinião, Summer Game Fest é um lugar melhor para revelar. Mas, como o Bilbil Khan deixou essa dúvida no ar, amanhã estaremos conferindo, né, pessoal? De repente, pode aparecer. E aqui eu vou reforçar por que pode aparecer, tá? Quatro semanas atrás, a PlayStation fez esse post aqui no seu Instagram, que meio que celebrou os 20 anos da franquia Monster Hunter. Ele mostra aqui o lançamento dos seus consoles e também o lançamento dos jogos da franquia. Então, aqui em 2004, lançado Monster Hunter, depois os jogos chegaram no PSP e assim por diante, tá? Isso aqui me chamou muito a atenção, pessoal. Eu falei, ué, por que do nada a Sony está celebrando o aniversário da franquia Monster Hunter? Tem caroço nesse angu, basicamente, eu disse. Onde há fumaça, há fogo. Logo, eu desconfiei. Será que a Sony negociou o marketing do Monster Hunter Wilds com a Capcom? Pra começar a anunciar, né, fazer marketing desse jogo, pras pessoas poderem comprar mais no PlayStation? Isso é bem comum no mercado. A Sony tem o marketing, por exemplo, do Call of Duty, que agora é da Microsoft, porque sempre que Call of Duty vendeu muito bem no PlayStation, e isso aqui me chamou muita atenção, pessoal. E aqui, ó, ela deixou aqui Monster Hunter World Iceborne, né? Foi lançado em 2019. Em 2020, foi lançado o PlayStation. PlayStation, aqui colocou o Rise, Sunbreak, aqui colocou o ano do aniversário, e aqui o Wilds, tá vendo? Esse post aqui é o que me faz acreditar que pode pintar um trailer do Wilds amanhã. De qualquer forma, galera, amanhã é um dia pra gente ficar de olho, porque mesmo que não pinte o Wilds, pode pintar alguma coisa relacionada ao aniversário de 20 anos da franquia. Como eu já comentei com vocês, eu até posso fazer um vídeo sobre isso. Eu acredito que pode vir novos anúncios ainda nesse ano de aniversário, tá? Todos os eventos são eventos pra ficar de olho a partir de agora, porque a Capcom pode pintar em qualquer um deles, ok? Pra fechar nosso raciocínio, vou mostrar mais uma evidência. Hoje começou aqui uma promoção em vários jogos da franquia Monster Hunter na Steam. Geralmente isso rola quando um novo anúncio é iminente. Todos os jogos da franquia estão em promoção. O mesmo está rolando lá na PSN, tá? Então se você quiser comprar o Monster Hunter Rise Sunbreak, o preço está muito bom. Aproveito, inclusive, pra fazer um jabazinho aqui do nosso parceiro, a nuvem, onde você pode comprar aí, tanto os jogos da Steam, com um preço excelente, tá, pessoal? Assim como o Gift Cards, lá do Playstation. Por exemplo, hoje começou a Days of Plays no Playstation. Se você for comprar algum jogo digital, ou renovar a Plus, que deve ter promoção nos próximos dias, você pode comprar um Gift Card aqui, eles te dão a opção de parcelar em até 6 vezes, tá? Sem juros! Então é excelente, direto rola cupons, eu estou sempre anunciando lá nos meus grupos, o link está aí na descrição. E basicamente é isso, meus amigos. Então fiquem ligados, conto com a presença de vocês aqui, e deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês acham que vai rolar amanhã no State of Play, ou lá na Summer Game Fest? E também, em qual local você acha que esse anúncio seria mais apropriado? Vamos falar sobre isso, mas é isso, temos um encontro marcado aqui amanhã, então ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho